O Babuzete está aqui mostrando as joias dela, são muitas, muitas cores, muitas joias, eita que todo ícone, ela botou a boa cinta dela também, ela tem um monte de coisa gente aqui, é relógio, é pulseira, é brinco do reggae, só bota quantas coisas? Isso aqui é o que, de casamento é? Essa coisa branca aqui, de brilho, essa presilha? É, foi do casamento de mentira, eita que você casou de mentira e acreditou né, ficou apaixonada, ficou três dias sem comer, fiz um jejum e falou de época, eita mulher, vários relógios ela tem gente aqui ó, menina, gente está cheio isso aqui de coisa, é joia para não acabar nunca mais menina, é isso? Essa aqui também nunca usei, tudo joia, mentira, linda essa gente, ela é bem delicadinha, ai que tudo, gostei dessa, é linda, perigilha, nunca usei, linda, bafônica, perfeita, tudo, Eita mulher, o que foi mulher? Eita mulher, o que foi, esse assombro todo? O que é menina? Fala mulher! Os coisas menina? Que coisa? Ia ver mais O que menina? Pulseira? Cadê? Eita mulher, é um assombro gente, menina. Eita p***, a pulseira é babu minha irmã, gente olha o tanto de pulseira que ela tem, ó, tem que guardar essas pulseiras tudo de uma vez, abu? Eu pensei que era assim que tinha, eu não duvido, ai gente, eita vamos vender? Eita mulher, o que foi, esse assombro gente, eita vamos vender?